O que é que eu estou esperando? Eu ia dar o bumbum... Ah, eu estou sem... Eu estou sem... Aí aqui, ó... Esporte bem, eles descem eles para cima. Ó, eu ia parar o bumbum... Aqui, ó... Aqui, ó... Vai vir aqui, ó... Vai vir aqui, ó... Vai! Ó... Mulherada lá de... O que é que eu estou fazendo? Hã? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Isso! Aí, caderninho! O cara falou que eu chamo ele de caderninho. Por que você me chama caderninho? Pessoal, tu falou que ia parar de beber e não parou mesmo, cara. Um, vai lá do Xuxuxi! Vai! Tudo bem! Do que você está fazendo? Vai lá, do Xuxuxi! Está aí! Uh! É difícil! É difícil! É difícil! É difícil! Foi lá do Xuxuxi! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL